Qualidade, origem e marca, sempre trabalhando para conquistar você. Ah, é o açougue e medalhão, dona de casa. As ofertas da semana com ele, Clayton. Tem sim, essa semana, costela ponta de agulha a R$ 3,89 o quilo, patinho e coxão duro em bife a R$ 9,29 e a sem braço fatiado a R$ 6,59 o quilo. A mistura da semana está garantida. Olha, o endereço é fácil, viu? Presta atenção. Rua Siqueira Campos, número 75, em frente ao mercado municipal. Telefone? 3-9-11-5-2-7-8 Açougue e medalhão, vem.